E é aquela M16 aí, a rajada dela é ruim pra caramba Três tiros só, cara acostumado com a automática Não dá mal É por aí Não, mano Vou pegar umas três ou quatro, sei lá Umas quatro ou cinco já Eu também, tô bronze três Sei lá, velho, estranho É pontos É muito ruim pra subir Aham Tem uns quatro contra a gente É só esse negócio aí de vocês aí tá fazendo É, emote Ah, não tem não, é porque vocês têm passe, né? Não, esse aí que ele tem aí que se ajoelha aí É um emote Mas esse aí tá no passo, mas é no número 70 Não, pô, o que tá no passo é um que dança lá, pô Esse de ajoelhar é... Tu compra, pô, eu comprei ele Não, gente, ajoelhar já tem um, né? Não sei se vai se encontrar com isso, mas tem um emote Para, mano É nove e meia Vou completar essa da M16 e vou parar, né? É cansado Vou pegar, não Será que eu cheguei? Ah, pô Vocês vão pra onde? Vamos tentar chegar, pô Só abrir o paraquedas alto Ah Só apertar CTRL Paraquedas CTRL W, pô Chega lá de boa Pera aí Não, não, dá pra chegar lá Pelo menos eu não consigo chegar Tomei baixo, mas Chega Tomei 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 Achei o que eu queria Tem uma moto ali Quase cheguei, mas fiquei procurando o carro aqui Vocês estão de carro aí, todo mundo? Não O M16E cês me falam, sigam bem. Epa, quem tá de carro aí? É sim. Ele já tá daqui. Não, Ness, eu não vou jogar de 12 não, velho. Não, se eu tivesse de automática na última, eu tinha ganhado o jogo. Eu vou jogar o M16E aí, tem um chiste aqui ó. Põe no SR. Já achei um aqui já, tá full. Não consegui deixar da full. Não, não. Matei Nice Matei já Vê se ele tem primeiro exemplo M16 Vamos ver se o boot tem M16 Preciso matar só um M16 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 Achei a arma agora preciso matar um M16 Matei o inimigo só chegar no top 10 agora M16 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 Compensador de naranja Mad intelligence Cuidado Minus 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 Tem outra mochila 3 aqui Ia bora atrás dos drops nessa partida Vocês acham a red dot e eu aceito Eu mato já Não era bot não Foi eu Não touch card Bora atrás dos drops Se tiver caindo algum a gente vai 6x aqui alguém quer? Opa Oi Não ta vendo também não Tá ali ó na rua Peguei Vou lá pegar o capta 3 dele Tchau 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 Onde? 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 Pô, até agora não vi um avião, velho Só falar, ó Aí, bora nesse drop, hein? Ninguém, pô, alguém me atirou aqui, procurou um Me atirou a vida, esse desgraçado Tem mais, hein? Não Ixi, o drop caiu atrás na montanha, velho Vou dar uma olhada lá, ver se eu acho Qual o número? Onde é que tá um? Mano, o drop sumiu, velho, não achei não Ok, da SLR Ok Ok Eu doulou a lei e só recebeu, né? Eu acho que, eu não sei cedo Vou dar um pouco, velho Eu vi, eu acho que, eu vou dar um pouco Vou botar um colete em 3, mas ta de boa É, eu to com um colete de capacete doido Tirando isso ta embora Tem compensador de DMR aqui Red Dot, quem queria Red Dot Eu ja achei mano, valeu Tem carro Bora tu resolve procurar um carro Tem cara ali Caiu não Ah, tipo, ele caiu do... do jogo. Ah, só. Cuidado, porra. Morrendo, velho. Me... Foi mal, foi mal. Pô, salva aqui. Salva no ar aqui. Só que você errava. Aqui, olha o fogo aí. Corre. Tá aqui, porra. Olha no mapa, mas não tem aqui. Tá marcada, marcação verde. Não, porra. Aí não. A gente tá pra cá. Aí, marcação verde e amarela. Isso. Não caiu. Esbarriu, porra. Vem logo que nós estamos morrendo. Aqui, aqui, aqui. Vem. 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 Vem, mais. Vem, mais. Vem, mais. Vem, mais. Vixe, velho. Lascou. Vai, três. Vai, três. Boa. Vai. Ele já tá salvando. Oh! Oh, azul. Aqui. Salva. Salva aqui, aqui. Salva, porra. Nossa, velho. O cara tava salvando essa aí. Oxi, xixi, xixi. Pum. Oxi. Deixaram o cara morrer, velho. Morreu, que é? Nossa. Oh, Rayan. Foi mal, Rayan. Atirado nele, foi? Não, pô. Não curaram ele. Porra, Lander. Nós queríamos de remoto aqui. Foi mal, Rayan. Agora... ... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí a aberta da snipe aí! Que seria? Ah! Não há problema! Ah! Não há problema! Sua coisa! Ah! Outra 4, pô, o Michael Jacks tá vivo ainda Tá vivo Não tá afunando o pneu do carro ali Não, achei que era nós com o Trin Squad, mas não é não Aham Bora Bora em direção ao Drop aí, os caras vão tá lá Aham 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 Viu o clima Vocês viram a localização do estilo? Achei Agora nós encontramos Estão naquelas casas Marquei Eu estou vendo Entrou no carro Está vindo Pacharo Achei Está para cá Estão naquelas casas 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 Agora ele está camperando Correu Está saiu E vai aparecer aqui na frente O relato vai dar tudo certo Um tá muito longe, cuidado em um Não vejo, ele tá atirando em mim Eu não vejo ele, então vejo Tá mais ou menos ali Tá atirando em mim, desgraçado Bora pra safe, bora pra safe Que ele vai ter que ir também Boa Mesmo eu tô novo Boa 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 Boa